Ela quer namorar comigo, quer casar comigo, ela se amarra no meu jeito de bandido Ela quer namorar comigo, quer casar comigo, ela se amarra no meu jeito de bandido Eu disse que menina doida, menina maluca, ela pede pra eu bater, chamando ela de pô Tapar na minha cara, puxar meu cabelo, joga de quatro, daquele jeito, vai Japãozinho, naquele modelo Tapar na minha cara, puxar meu cabelo, joga de quatro, daquele jeito, vai Japãozinho Ela quer namorar comigo, quer casar comigo, ela se amarra no meu jeito de bandido Eu disse que menina doida, menina maluca, ela pede pra eu bater, chamando ela de pô Eu disse que menina doida, menina maluca, ela pede pra eu bater, chamando ela de pô Tapar na minha cara, puxar meu cabelo, joga de quatro, daquele jeito, vai Japãozinho Daquele modelo, tapar na minha cara, puxar meu cabelo, joga de quatro, daquele jeito, vai Japãozinho Tapar na minha cara, puxar meu cabelo, joga de quatro, daquele jeito, vai Japãozinho Tapar na minha cara, puxar meu cabelo, joga de quatro, daquele jeito, vai Japãozinho Tapar na minha cara, puxar meu cabelo, joga de quatro, daquele jeito, vai Japãozinho Vai Japãozinho, vai Japãozinho Coisa, eu fiz ele, no cima daquele jeito, vai Japãozinho É o Japãozinho da Cachoeira O Bravo dos Paredores do Ramona do Giz Tá, se ele vem